A normalização das atividades em nosso estado deu vários novos passos. As pessoas estão nas ruas, a Igreja Católica retomará as missas, as policlínicas reabriram, o serviço médico virtual foi descontinuado. Enfim, vida que segue. Mas deve seguir com uma gigantesca pulga atrás da orelha, pois especialistas temem a já famosa segunda onda de casos de Covid-19 em nosso estado e em nosso país. Vale lembrar que no Brasil, nossos números aqui do Amazonas são sempre superlativos. A cidade que liderou o número de casos no início da pandemia era Manacapuru. A atual líder é São Gabriel da Cachoeira. Manaus enterrou até 167 pessoas por dia. Enfim, todo cuidado é pouco. Devemos manter todas as precauções, até porque na China, marco inicial da doença, a capital Pequim sofre neste exato momento com um repiquete de novos casos. Atenção demais não fará falta. Uma boa noite.